A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Guaxupé deverá lançar em breve o programa Guaxupé Emprega, criado com o objetivo de ampliar as oportunidades de pessoas em busca de trabalho ou que querem mudar de emprego e facilitar o processo de contratação pelas empresas. Nós estamos trazendo a aquisição de um aplicativo que tem a finalidade de juntar as empresas que oferecem suas vagas com os candidatos na outra ponta. É um trabalho novo que a gente está lançando e que, se Deus quiser, vai nos ajudar muito a colocar empresários e candidatos frente a frente. O Guaxupé Emprega foi desenvolvido pela Aache e tem a finalidade de facilitar o acesso do empregador com o futuro empregado por meio de inteligência artificial, por meio de um cruzamento de dados, onde o perfil do candidato à vaga será colocado à disposição da empresa. Os profissionais realizarão o cadastro em uma única plataforma. Essa plataforma é um web app, onde todo mundo pode estar fazendo o acesso dela através dos seus celulares, através de tablet ou qualquer outro meio, desde que tenha internet. A gente utiliza uma tecnologia nela que a gente chama de ATS, que são códigos e algoritmos onde, automaticamente, na abertura da vaga e com o banco de talentos, a plataforma já vai recomendar pessoas com o perfil à vaga, que isso vai otimizar e agilizar muito o processo no recrutamento e seleção. O cadastro é de fácil realização e acesso e vai contar com um banco de currículos de trabalhadores de todo o município. O cadastro, no desenvolvimento dela, a gente prezou muito pela facilidade. E a gente fala, além de ser fácil, ela é muito dinâmica, né? Que você vem e vai preenchendo campo a campo, conforme ela vai solicitando. Preenche um, cai para o outro e o que é legal dela é que você coloca todo o seu histórico, não aquilo que está simplesmente na sua carteira de trabalho, e sim tudo aquilo que você tem técnicas e você tem conhecimento. O que é jóia é que tem um padrão, né? E hoje a gente vê muita dificuldade, muita carência das pessoas em o que preencher, o que colocar. Ali não, ali já tem um padrão. Por quê? Porque são todas essas informações que fazem com que a plataforma recomende ele ao perfil da vaga. Nesta segunda-feira, 29 de agosto, servidores da prefeitura receberam um treinamento para auxiliar aqueles que tiverem dúvidas quanto ao programa ou na hora de realizar a sua inscrição. Aqui em Guaxupé está sendo, de forma integral, com três setores, que é o desenvolvimento aqui da prefeitura, o social e também a associação comercial. Então, esses três eles terão logins, até para facilidade também dos candidatos poderem, caso eles não consigam fazer o cadastro diretamente na plataforma, eles terão esse auxílio, que é onde a gente está fazendo a capacitação dessas pessoas responsáveis em cada um desse setor. Em breve, o lançamento oficial do programa deverá acontecer. Vai ser disponibilizado um QR Code e um link, onde dentro do site mesmo da prefeitura, da associação comercial, onde ele simplesmente clicando, ele já vai conseguir colocar o seu cadastro no Banco de Talentos. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Beto Cruvinel, afirma que o projeto vai facilitar o trabalho de empregabilidade. A gente entende que vai ser muito bom, porque nós temos pela frente, num futuro bem próximo, as contratações de final de ano, por exemplo, e as empresas que forem necessitar de mão de obra extra para o final de ano vão poder disponibilizar essas vagas e vão ter na outra ponta os candidatos com o perfil já traçado pelo próprio aplicativo, o que vai fazer com que errem menos na hora da contratação. Obrigado.